sejam bem-vindos e vamos lá a mais um vídeo no canal quem é a grande multidão que joão viu no céu em apocalipse capítulo 7 e verso 9 em diante é a igreja ou são os mártires da grande tribulação nós que somos pré-tribulacionistas onde acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação acreditamos que a grande multidão somos mártires da grande tribulação as pessoas que foram mortas por negarem a religião do anticristo por negarem o sinal da besta os pós-tribulacionistas aqueles que dizem que a igreja passará pela tribulação e que jesus voltará depois da grande tribulação para arrebatar a igreja dizem que essa grande multidão é a igreja no céu mas analisando o contexto do capítulo temos toda a certeza que a grande multidão não é a igreja glorificada no céu mas é os mártires da grande tribula vamos ler um versículo e os demais vamos examinando ao longo do capítulo 7 verso 9 e verso 10 veja aí depois dessas coisas olhei e eis uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas e estavam diante do trono e perante cordeiro trajando vestes brancas com palmas das suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso deus que está sentado no trono e ao cordeiro esta foi a visão que joão teve e foi dos mártires na glória quando examinamos o contexto não encontraremos respaldo bíblico nenhum para que seja a igreja pois o texto trata apenas dos mártires da grande tribulação fala de pessoas que vieram da grande tribulação será se a igreja no céu é formada apenas pelos mártires da grande tribulação claro que não se fosse a igreja glorificada a igreja glorificada onde estão os demais salvos desde o princípio do mundo vamos ler um trecho entre o diálogo entre o diálogo entre joão e um dos ancião 7 verso 13 14 e um dos anciãos me falou dizendo ele perguntou para joão estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram e eu disse senhor tu sabes e ele disse-me estes são os que vieram de grande tribulação veja grande tribulação lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro veja bem vieram de grande tribulação e veja que estavam vestidos de vestes brancas esse versículo esse capítulo é continuação no capítulo 6 das almas debaixo do altar que já vou falar daqui a pouquinho veja que o ancião disse que são os que vieram de grande tribulação e será se os que não vieram de grande tribulação não fazem parte da igreja os que serão martirizados na grande tribulação serão uma pequena parte se comparando aos salvos de todos os tempos e não um pequeno grupo que serão mortos num período de três anos e meio após a metade da grande tribulação a igreja é composta de salvos de todos os tempos onde compõe a maioria que serão os salvos não apenas os que foram martirizados durante a grande tribulação a grande multidão do capítulo 7 são os mesmos do capítulo 6 verso 9 onde joão viu debaixo do altar de deus as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação dos mártires da grande tribulação vamos ver e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de deus e por amor do testemunho que deram e clamavam com a grande voz dizendo até quando o verdadeiro santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e a cada um foi dada uma comprida veste branca veja que o capítulo 7 verso 14 que eu li diz que eles estavam de vestes brancas veja que o ancião perguntou quem são estes de vestes brancas e esses que estavam debaixo do altar trajavam vestes brancas esses aqui são os mesmos do capítulo 7 e foi lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram eles pediram para que deus vingasse a morte deles mas ainda não havia se completado o número de pessoas que ainda iria morrer durante a grande tribulação então vemos que vão entrando no céu os mártires conforme vão morrendo então não é a igreja porque a igreja vai para o céu no arrebatamento da igreja será feita em uma única vez veja que deus disse que ainda havia de se completar o número de mortos como eles também foram eles foram mortos por negarem o anticristo e ainda havia mais pessoas que ainda seriam mortas para ele para depois disso deus vingar a morte dele e onde fala da grande multidão é a continuação destes desse capítulo aqui é a continuação essas pessoas aqui que foram vistas debaixo do altar são as são os mesmos são as mesmas pessoas são as mesmas pessoas que joão viu no céu os mártires no capítulo 7 são os mesmos do capítulo 6 que vão chegando aos poucos conforme vão morrendo durante a grande tribulação então elas vão chegando e no arrebatamento da igreja irão todos de uma só vez não será feita em etapa aos poucos cada dia vão tanto será de uma só vez então não se trata da grande multidão de maneira nenhuma os salvos glorificados no céu até porque trata somente dos mártires eu não vou ler aqui mas você pode ler a continuação do capítulo 6 do verso 9 em diante do capítulo 6 do verso 9 em diante até chegar a grande multidão do capítulo 7 e você verá que o contexto trata da grande tribulação todo contexto ali é da grande tribulação são acontecimentos que se darão durante a grande tribulação dentro do seu contexto e não da eternidade como os mortalistas e alguns grupos religiosos querem que seja assim por não crerem em consciência após a morte e que dizem que o salvo passará pela grande tribulação a grande multidão não é a igreja glorificada no céu que se dará na eternidade é isso aí dá um joinha aí se você gostou se não é inscrito se inscreva clique no sininho ative as notificações para ser notificado assim que eu postar mais vídeos e até o próximo E aí Obrigado.